Você sabe que eu nunca fui de mim desculpar Sou orgulhoso, mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você declarar Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume Só sume teu nome com seu nome e eu prometo te fazer feliz Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume Só sume teu nome com seu nome e eu prometo te fazer feliz Do jeito que sempre quis Bom dia do Brasil Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você declarar Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume Só sume teu nome com seu nome e eu prometo te fazer feliz Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume Só sume teu nome com seu nome e eu prometo te fazer feliz Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume Só sume teu nome com seu nome e eu prometo te fazer feliz Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume Só sume teu nome com seu nome e eu prometo te fazer feliz Do jeito que sempre quis E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra sume